Oi Mores, tudo bem? Comigo tudo bem, graças a Deus. Mais uma receita para minhas redes sociais e para o meu canal no YouTube. Espero que vocês gostem, creme de arroz com sal. Então, hoje nessa receita, eu quero mandar um beijo carinhoso para a minha inscrita no YouTube, Maria Aparecida Ferreira Moreira, Paraná. Beijo Maria Aparecida. E também das minhas redes sociais, eu quero mandar um beijo para Isabel Santos de Muzambinho e Cíntia Santa de Muzambinho, Minas Gerais. Elas são seguidoras das minhas redes sociais. Beijo no coração de todos, vou passar uma receita supimpa. Sobrou arroz? Está muito caro, né? Não vamos desperdiçar. Creme de arroz com sal. Aqui eu tenho quatro xícaras de arroz, vou colocar no liquidificador. Vou bater. Vou bater. É um creme, tá? Aqui está armando um chuvão, um minigente do céu. Para o nosso creme, eu tenho um presunto picado, dois ovos inteiros, uma colher de sobremesa de sal, né? Porque o presunto já tem sal. E depois eu vou colocar queijo parmesão, cebolinha e tenho uma caixa de creme de leite. Vou bater tudo junto no liquidificador, ó, porque o forno já está ligado. Espero que vocês gostem mais dessa receita e dá mil joinha para a vovó, dá mil like para a vovó. Continue escrevendo e compartilhando. E um beijo na minha família. Também eu quero mandar um beijo para Maria Neuza dos Santos de Montebello, minha seguidora fiel. E assim eu vou mandando beijo para cada um, tá bom? Bom, eu esqueci. Estou colocando 150 ml de leite também. E vou centrifugar e vou poupassar, porque aqui está armando uma chuva. Por último, uma colher de sobremesa de fermento em pó. Então agora eu vou dar só uma mexida aqui, uma misturadinha aqui e a forma untada com manteiga. E vou colocar um pouco do creme e o queijo, cebolinha, porque eu não tenho salsinha hoje, e o presunto. Já coloquei a metade da massa, agora eu vou colocar salsinha, porque eu não tenho cebolinha hoje. E vou colocar presunto. Vocês vão colocar... Eu, se eu tivesse a mussarela hoje, eu ia colocar a mussarela. Mas como eu não tenho, eu vou colocar o presunto e o queijo parmesão ralado. Vai ficar a gosto de cada um, de sua preferência o recheio, tá bom? Se quiser colocar pimentão, tomate, só que eu não posso com esses... Vocês sabem, com nada ácido. Ó, colocando, né, o queijo parmesão. Agora eu vou colocar o restante da massa para o nosso creme de arroz, com recheio. Aí a massa é até cobrir o recheio, ó. E vou levar em forno quente. Continua, gente, compartilhando, do jeito que vocês estão fazendo. E tem tanta gente nova chegando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tanto nas redes sociais, como no meu canal no YouTube. Eu estou feliz por demais. Que Deus abençoe vocês ricamente e a família de cada um de vocês. O que vocês desejam para mim, eu desejo em novo. Vocês preocuparam comigo, né, com o problema da minha vista. Graças a Deus eu estou bem. Já estou começando a responder no YouTube. Olha, gente, tem seguidora minha que desde que eu comecei, que já faz quatro anos que eu comecei no YouTube. E eu tenho seguidoras até hoje. Tem umas, vovô, eu estava com saudade. Mas eu também estava, porque vocês sumiram do meu canal. Eu estava com saudade. Mas eu estou aqui, firme e forte, para mim fazer as receitas para vocês. Olha, gente, que lindão, ó. Agora eu vou levar para assar. Eu coloquei o forno em 300 graus. Olha, amores, depois de 35 minutos, meu forno tem as três temperaturas, né. Eu comecei com 300 graus, a temperatura de baixo. Eu pus a 180 graus. 35 minutos, ó o nosso creme de arroz com recheio. Olha que lindão. Hum, mas o cheiro está na cozinha toda. Ficou, ó. Supimpa. Aceita um pedacinho? Vamos experimentar essa fofura? Olha, está quebrando de tão fofo que está, gente. Gente do céu. Mas está, olha. Hum, o queijo parmesão, ele está, hum. Eu gosto de colocar, é comer com a mão mesmo. Só que eu não vou comer hoje com a mão, porque está muito quente. Olha. Olha que lindeza, olha, gente. Olha o recheio. Espera aí, olha. Olha, está desfazendo, olha. Olha. Olha o queijo. Ei, mas ficou bom. Aceita um pedacinho? Tomou o café da tarde com a vovó? Olha o creme. Olha que lindão, olha. 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 Sobrou arroz. Não desperdiça. Tenta, inventa e vamos fazer a receita. Olha. Ficou dos deus. Olha o queijo. Quer ver o queijo? Olha. Olha. Hum. Hum. Mas ficou gostoso por demais. Hum. Gente, eu não tenho palavras para agradecer vocês, meus amores da minha vida. Aonde chega a minha receita, chega meu carinho, meu abraço e o carinho de vocês comigo também. Obrigada a todos que estão compartilhando as minhas receitas, estão nas redes sociais compartilhando, a minha família. Todos vocês me dão força pra mim continuar esse trabalho que eu tanto não amo fazer. É muito simples aqui na minha cozinha. Tudo é simplesinho, mas é feito com muito carinho, amor e dedicação pra vocês. Aquele abraço tamanho do universo pra cada um. Ficam com Deus. Deus proteja vocês e sua família e a minha família também. Beijo no coração de todos. Faz esse creme de arroz com recheio e vocês vão amar. Adorar. Tchau. 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 Tchau.